Muito bem, designer e designer, tudo bem? Vamos já começar a fazer o nosso novo arquivo aqui, clicando em criar novo. Você pode acompanhar o tutorial junto comigo, o material está disponível na descrição para você fazer o download. Vamos fazer aqui uma arte para web e nós vamos fazer aqui no tamanho 1920 de largura por 1080 de altura, tá? Então vai ser numa posição aí na horizontal. Beleza? Resolução 72, RGB, tá? Tudo bonitinho em Full HD. Vamos fazer esse mocap, tá? Você que nunca fez mocap vai ter uma noção bem bacana de você criar os seus próprios mocaps, né? Então já vamos direto ao ponto, vamos trazer o nosso tema principal aqui para a nossa área de trabalho. Vamos colocar incorporado o notebook aqui, né? Vamos pegar ele aqui, ó. Um notebook, essa imagem está em uma ótima resolução, tá? Beleza? Vamos diminuir um pouquinho aqui, ó. Com o Alt pressionado. Alt pressionado. Aê! Bacana! Muito bem, então já temos aqui o nosso primeiro asset, né? Essa palavra bonita que o pessoal gosta de usar. Assets. Eu também gosto de usar. Mas esse bagulho aqui fica, essa palavra para mim é melhor. Vamos lá. Vamos fazer aqui, criar uma nova camada de preenchimento. Vamos em degradê. E nós vamos aqui, ó. Na cor degradê, nós vamos pegar aqui do branco para o preto, né? Do preto para o branco. E aqui no branco aqui, nós vamos colocar uma corzinha cinza. Acho que até mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Aê! Ok. Linear. Vamos trocar para radial. E se não tiver assim, se ele tiver desse jeito aqui, você só clica em inverter. Beleza? E aqui no ângulo de 90 graus, nós vamos curvar ele um pouquinho aqui para 150, mais ou menos. Acho que até dá para a gente colocar um pouquinho mais preto aqui, ó. Aí. Ótimo. Perfeito. Está fazendo junto comigo aí, né? Qualquer coisa, se eu estiver indo muito rápido, você pode voltar o tutorial e ir refazendo. E assim você vai aprendendo, tá bom? Então, esse aqui, como nosso background, nós vamos colocar aqui embaixo, tá? Beleza? Show de bola. A gente pode agora ir aqui, ó. Na imagem do notebook, tá? Vamos apertar Ctrl J, para duplicar isso aqui. Esse aqui de baixo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos esconder aqui com o olhinho, ó. Está vendo? Então, agora, nós temos aqui só a camadinha de cima, beleza? Essa daqui, nós vamos chamar de notebook. E essa aqui de baixo, nós vamos falar... Não, não vou fazer nada ainda, porque eu vou revelar depois o que nós vamos fazer. Agora, com o Ctrl e o Alt e a barrinha de rolagem do mouse, na camada de cima, nós vamos pegar, com a letra P de pato, vamos selecionar aqui a Pentool, e nós vamos recortar este notebook, ok? Vamos recortar aqui, ó. Usando a Pentool, muito fácil. Não tem muito segredo, tá? Ok. Eu vou acelerar o vídeo aqui, para a gente não perder tempo. Muito bem, selecionaram aqui o nosso notebook, tá? Na camada de cima. Vamos dar um Ctrl Enter, beleza? Vamos dar um Ctrl Shift I, para inverter essa seleção, para selecionar só o notebook. E nós vamos aqui criar uma máscara de camada. Ótimo, já está recortadinho aí, bonitinho. Beleza? Mas por que eu dupliquei? Porque eu vou agora revelar o que está aqui embaixo, ó. E nós vamos aproveitar essa sombra aqui, ó, para a gente não ter que ficar refazendo a sombra. Então, nós vamos aproveitar a sombra da própria foto, tá? Só que está embaixo aqui, né? Então, aqui é muito simples. Basta a gente colocar um modo de mesclagem aqui, ó, que seria a multiplicação, e está feita a nossa sombra, ó. Quer dizer, a gente aproveitou, eliminou o branco, né? Se você ver aqui, ó, o notebook continua aqui atrás, mas só a sombra nos interessa, beleza? Muito simples, muito fácil, né? Então, essa camadinha aqui eu vou chamar de sombra. Beleza? Com o Shift, vamos selecionar aqui as duas camadas, vamos dar um Ctrl G, e nós já vamos renomar essa aqui como Notch. Gente, eu gosto de colocar em caixa alta porque eu sou meio cego. Notebook, ótimo. Esse aqui também eu vou dar um Ctrl G, eu vou colocar como BG, Background, ok? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a tela do nosso notebook aqui, para que possa receber qualquer tipo de arquivo, né? De imagem, para que seja feito o mockup, né? Para que seja feito aí o mockup editável. Então, vamos pegar, assim, por base que o tamanho de tela de notebook, notebook, geralmente, geralmente, não é uma regra, mas geralmente é 1.366 pixels de largura por 768 de altura. Eu acho que é isso, tá? Eu não estou muito certo que é, mas eu acho que é isso. Acho que de 14 polegadas gira em torno disso daí, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um retângulo aqui, tá? Eu não gosto dessa cor branca aqui, não. Aqui no painel de propriedades, eu vou colocar um azulzinho, que vai ficar melhor. E no painel de propriedades, se não tiver ativado, só você em janela que vai estar, você vai colocar aqui, ó, largura, 1.366 de largura por 768 de altura. Se não for isso, é próximo disso, tá? Então, nós temos aqui o tamanho exato da tela, da resolução da tela do notebook, tá? Antes de nós deformarmos isso daqui para ficar, né, certinho aqui na tela, nós temos que transformar isso aqui em um objeto inteligente. É isso que vai permitir que nós, tipo assim, nós entramos dentro do objeto inteligente, colocamos a imagem ou fazemos a arte dentro do objeto inteligente, e quando a gente sai do objeto inteligente, fica tudo maravilhoso no seu devido lugar. Tudo ok, beleza? Vocês já vão entender. Então, nós vamos clicar no botão direito, converter em objeto inteligente, beleza? Aqui eu vou colocar como sua arte aqui. Então, se você disponibilizar algum mockup para download e tal, é bom ter essas informações tudo certinho, tudo organizado, né, para a pessoa que receber este arquivo saber aonde ela tem que ir para trocar a arte, né, para trocar a imagem ou qualquer coisa do tipo, beleza? Então, feito isso, agora sim nós vamos começar a deformar aqui. Na opacidade, selecionando essa camada aqui, do suarte aqui, você vai colocar a opacidade em 40%, beleza? Para a gente ver o que está acontecendo embaixo. Não se pode deformar isso daqui a não ser proporcionalmente, diminuir, quer dizer, diminuir ou aumentar a não ser proporcionalmente, porque senão vai dar pau, beleza? Então, se você aperta CTRL T, você pode diminuir proporcionalmente com o ALT, tá, ó. O ALT você diminui proporcionalmente. Não se pode diminuir pelos cantinhos aqui, tá, porque senão vai dar pau. Mantendo esta proporção, agora sim, com o CTRL, você vai deformando aqui, ó. Tá vendo? Deformando aqui. Deformando aqui. Aqui. E deformando aqui, ó. Pronto. Aí sim, nós temos a tela bonitinha. Aqui a gente pode voltar 100%. Maravilha. Show de bola. Ok. E agora, você já pode verificar que, se nós entrarmos aqui dentro, nesse negocinho aqui, ó, miniatura do objeto inteligente, você vai acessar dentro do objeto inteligente, aonde você pode, por exemplo, importar uma imagem, por exemplo. Vamos usar uma imagem aqui, que eu já separei, que está para download aí também, da torre Eiffel. Olha só que bonito. Então, a gente vai aumentar um pouquinho aqui e tal. Nós temos que salvar o que a gente colocar dentro do objeto inteligente, a gente tem que salvar. Então, salvamos aqui, podemos fechar essa tela e... Tá aí, ó. Simples, fácil. Simples e prático, né? Muito prático. E nós podemos ainda... Você perceba que, apesar de estar tudo correto aqui, ele está... Peraí, acho que deu um probleminha aqui. Vamos só ajeitar ele aqui, ó. Pronto. Agora ficou show de bola. Enter para confirmar. E agora, por mais que ele esteja correto aqui, ainda parece que foi meio colado o negócio, né? Não está um negócio bacaninha. Porque todos os notebooks, ou quase todos, né? Tem uma sombrinha aqui embaixo, né? Entre essa camadinha aqui e a tela, tem uma sombrinha que dá uma realidade a mais. Então, a gente pode colocar isso facilmente, fazendo um estilo de camada aqui, ó. Então, a gente vai clicar aqui, onde está a sua arte aqui. Vamos clicar duas vezes fora aqui, tá vendo? Aqui não, para editar o texto aqui. Então, nós vamos jogar o quê aqui? Uma sombra interna. Olha lá. É que a minha já estava configurada, mas olha só como já deu uma outra. Vou aumentar aqui para vocês verem. Olha só. Que bacana. Só que é uma coisa muito leve. Na opacidade aqui, ó. A gente vai só dar um filetinho só, só para a gente ter um pingo mais de realidade aí. Porque se a gente colocar assim, vai, né? Não vai ficar legal, não. Então, eu vou colocar 30% aqui de sombra interna, tá? Aqui, multiplicação, né? Para dar transparência. No preto aqui mesmo. Tudo certinho, tudo bonitinho. Se não estiver assim, você vai arrumando a distância e tal. E ok. Olha só como ficou bacana o nosso... O nosso mock-up, né? E você pode trocar aqui. Ele vai ficar editável. Eu vou colocar aqui também, Ctrl G. E eu vou colocar sua arte aqui. Beleza. Então, está aqui bonitinho. E agora, eu vou jogar mais um efeito em cima. Eu vou até abrir aqui. Deixa eu ver aqui o que eu faço. O P de pato. Em vez de demarcador aqui na pen tool, né? Na caneta. Eu vou colocar como forma, tá? Porque, veja bem. A luz. Eu estou vendo que tem uma luz aqui, né? Batendo aqui e tal. E tem uma luz também aqui, ó. Uma luz meio que refletindo aqui. A gente pode transferir isso para a tela também de uma maneira muito simples. Vamos fazer aqui o desenho da tela. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Como se fosse um brilho na tela, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma máscara. Muito simples. Vou fazer uma máscara nessa forma aqui, ó. E agora, eu vou usar aqui essa ferramenta de degradê. Se não estiver acessando aqui, deve ser porque está o balde de tinta. Você que só clicar, segurar e vir aqui na forma de degradê. Do preto para o branco, nós vamos jogar aqui, ó. Certo? Fácil, né? E aqui, como está muito branco, a gente pode só diminuir um pouquinho a opacidade. E nós já temos aí um efeito muito, muito, muito bacana, tá? Muito bacana mesmo aí. Vamos só pegar. A gente pode fazer mais o quê? Ó, eu já querendo inventar firula já. Tá vendo essa ferramenta aqui, ó, de desfoque? Você pode converter isso aqui em objeto inteligente, tá? Ok. Não, não vou usar essa ferramenta não. Vou usar um desfoquezinho normal mesmo. Só que eu não estou vendo é nada aqui. Espera aí que eu vou voltar aqui. Vamos em filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. Mas é uma coisa muito leve. Mas quase imperceptível. Só para não ficar esse raio muito pesado aqui, ó. Acho que mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mas faz isso aqui também, que senão vai... 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 Dá cagada. Aqui, ó. Acho que aqui ficou legal. Aí, bacana. Bacana. Pronto. Aqui eu vou colocar como. Control G. Efeito. Iluminação. E está aí o nosso mock-up. Então, o que agora eu vou fazer? Eu vou mudar as cores aqui, porque é legal você mudar as cores. Vamos deixar aqui em vermelho. Esse aqui é amarelo. Esse aqui de baixo azul. E esse aqui de baixo verde. Verde. Olha só que organizadinho, né? Bem legal. Bem bacana. Então, o que acontece? Você pode selecionar aqui os três. Dá um control T. E dá uma diminuidinha. Só para a gente... Como a gente está mexendo com grupos, né? Então, fica melhor assim. Muito bem. Agora, é só a gente trancar aqui o efeito de iluminação. Trancar o notebook. Trancar o BG. E a pessoa que baixar, ou você mesmo, vai poder mexer aí tranquilamente. E trocar a sua arte aqui, ó. Entendeu? Bom, esse é o básico do básico de você fazer um mock-up, tá? É... Bem básico mesmo. Mas a gente vai, conforme indo, a gente vai introduzindo mais coisas. Eu quero fazer também como você tirar uma foto mesmo. E você fazer um mock-up em cima da foto que você tirou. Mas esse aqui é o princípio básico do mock-up, beleza? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E se você quiser também compartilhar, fique à vontade. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço, designer e designer. Tchau, tchau.